Olá pessoal, a gente então poderia considerar que a nossa animação do nosso personagem em WalkCycle já está boa para a gente poder finalizar essa animação, aqui não dá para a gente ver porque a gravação do vídeo fica um pouco mais lenta mas eu considero essa animação muito legal, sempre no nosso curso, a gente vai agora precisar finalizar essa animação a gente poderia passar ainda muito tempo fazendo a animação dela ficar um pouco mais bonita mas para questões didáticas, digamos assim, a gente vai parar por aqui e eu vou finalizar essa animação então para finalizar a animação o que a gente faz normalmente é marca um keyframe em todos os nossos controles no primeiro frame e no último frame da nossa timeline aí depois a gente volta um frame que eu vou mostrar para vocês que a gente precisa fechar o looping dela para que ele fique todo redondinho, então o que a gente vai fazer é marcar keyframe em todos os atributos e em todos os controles então o ideal para a gente seria a gente animar isso tudo então o que a gente faz agora? existem duas possibilidades para vocês fazerem vocês podem pegar os controles que a gente tem aqui e marcar keyframe neles todos nesses frames como eu falei para vocês, vocês vão verificar se a orientação das nossas curvas, por exemplo elas estão todas uma emendando a outra, isso é super importante então aqui por exemplo teria um pequeno correçãozinha de fazer uma emenda dessa curva na outra então poderia corrigir assim, se tem para corrigir desse lado provavelmente o outro lado também tem para corrigir então vou dar uma pequena atenção aqui se tem alguma coisa para corrigir aqui não tem, a gente vai eliminar essa parte que está em excesso aqui então por exemplo o que a gente vai fazer agora é basicamente selecionar todos os nossos controles porque em uma animação quando a gente finaliza ela, a gente marca aqui em todos os atributos em todos os... o início e o final da nossa timeline para que a gente tenha garantido que aquele keyframe está bem firme ali entre um e o outro então vamos dizer assim, que ele não tenha nenhuma mudança para fazer isso, para fazer a finalização da nossa cena eu vou salvar esse arquivo com um novo nome para que a gente não perca nada, se precisar voltar atrás então esse aqui é o nosso 05 da nossa animação e eu vou finalizar esse ciclo de caminhada basicamente selecionando os nossos controles que são os principais, que são esses daqui todos os controles posso selecionar eles todos assim tem alguns truques que a gente poderia fazer a gente poderia selecionar eles assim igual selecionei arrastando na tela eles vão estar todos ali, todas as animações estão aqui ok? ou então a gente também poderia vir aqui nesse campo superior pedir aqui select by name como ele tem namespace, quer dizer, ele tem esses dois pontos no meio você poderia falar asteriscos, dois pontos depois asterisco de novo underscore C maiúsculo TRL isso quer dizer que ele vai selecionar tudo que tem o nome de control então se a gente for colocar um enter nesse campo ele seleciona todos os nossos controles que tem um control no nome então por exemplo aqui ele vai entrar aqui e vai selecionar tudo para a gente que está lá pronto para receber keyframe tudo que tiver control no final ele seleciona porque a gente pediu aqui nesse campo eu vou querer não marcar nenhum keyframe nem no global no master e no root então eu deselecionei eles que são esses daqui de baixo eu deselecionei eles para a gente não marcar keyframes neles no option control eu também poderia não não marcar nenhum keyframe para ele mas por enquanto vamos deixar qualquer coisa a gente tira então só para ter esses daqui que são os keyframes eu venho no primeiro frame e marco esse aqui então ele vai marcar um key em todos os nossos controles nesse frame então ele vai demorar um pouquinho porque são muitos controles ele está gravando ele vai marcar o keyframe para a gente nesse frame para a gente a mesma coisa eu vou fazer para o último último frame da nossa timeline que ele já marcou para todos aqui estão todos vermelhinhos todo mundo está selecionado todo mundo tem keyframe aqui e na mesma coisa no último frame que é o 25 eu marco também um S para ele então ele vai demorar um pouquinho para marcar o keyframe mas olha marcou essas linhas aqui que são as linhas horizontais quer dizer que ele não tem nenhuma variação do valor o valor está sempre constante então está certo agora para a gente se a gente quisesse a gente poderia corrigir de cada controle vir aqui e ver se a curva dele está emendando uma com a outra como deveria a gente poderia ter essa atenção mas para facilitar o nosso trabalho eu vou direto ao assunto que é eu vou marcar um frame a menos no último frame que é o 24 é o nosso frame 24 eu vou marcar um key nele para todo mundo então por que eu vou marcar um keyframe no 24 porque a partir do 24 eu vou deletar tudo que a gente tiver aqui de keyframe para frente inclusive os keyframes que estiverem no 25 ou seja essa última linha eu vou selecionar todo mundo apertar delete com o mouse aqui em cima do nosso timeline e ele já vai fazer assim para a gente e a outra coisa que eu vou fazer é antes do primeiro frame eu vou deletar tudo que tiver aqui para trás então deleta aqui o que tiver para trás porque a gente já marcou o keyframe aqui no 1 então olha lá a nossa curva de animação ficou limitada entre o 1 e o 24 por que eu não deixei o 25 porque o 25 ele é idêntico ao 1 então na nossa animação quando ele passar do 24 ao invés dele ir para o 25 ele já vai pular para o 1 que era para ser o 25 que ele esperava então o nosso ciclo de caminhada vai funcionar sem ter um frame repetido sempre na perna esquerda que estiver na frente por exemplo então aqui a gente marca skiframe se a gente for ver nosso ciclo de caminhada agora a gente tem que ver a partir é como se fosse o 24 ele vai fechar no 24 então se a gente for ver agora o nosso playblast da nossa curva de animação vamos fazer aqui o número 5 para facilitar a gente pode tirar essas curvas para ver o personagem mesmo aqui a gente vê se a animação está fluindo direitinho vamos só ver se ele está indo direitinho de primeiro é o walk cycle vamos ver olha lá a curva emenda uma na outra direitinho porque o 24 ele passa para o primeiro que já era para ser o 25 e a animação emenda ela não tem nenhum furo é muito legal quando a gente vê o loop funcionando justamente por causa disso porque a gente não tem nenhum frame repetido agora a gente vê a animação bem fluida para facilitar a visualização eu vou vir aqui em show eu vou pedir para não ver as curvas a gente pode até ver com textura eu esqueço muitas vezes de ver com textura a gente vê com textura só para a gente ver como que ficou um pouco mais próximo só para a gente ver como que ficou a nossa animação já finalizada com a nossa timeline corretinha e uma coisa que a gente pode fazer também para fechar a nossa a nossa brincadeira é corrigir vamos ver ele vai mostrar é corrigir o ciclo dele de loop infinito porque ali ele está sempre voltando no 24 voltando no 24 voltando no 24 então agora para a gente finalizar a gente poderia fazer uma câmera dele em front uma câmera de side e uma câmera de turn table quando a gente tiver essas três câmeras assim a gente já vai ver que vai funcionar direitinho vamos lá a primeira coisa que a gente vai fazer é uma câmera de perspectiva a gente já tem a gente vai fazer uma câmera de front para ver se está tudo ok então aqui a gente vê front pre-blast eu vou gerar essas câmeras para a gente e depois gerar uma turn table então é rapidinho a gente vê se está tudo ok olha eu vi um pop aqui no joelho direito olha lá um pop no joelho direito dele que não está não está legal não ficou bom o joelho direito dele não vamos corrigir vamos lá está na hora de corrigir vamos ver o que é nesse joelho aqui que ele deu um pop vamos ver qual que é o pop que ele deu aqui quando ele veio para trás aqui não está legal não aqui ele animou errado ele teria que estar um pouco mais para para frente aqui então vamos ver se ele faltou o keyframe dele aqui um pouco antes ele está bom então a gente marca um keyframe aqui nesse valor de translação em x provavelmente ele deu um erro na hora que a gente copiou a nossa curva vou marcar um keyframe vamos ver se ele corrigiu o pop acredito que sim vamos ver agora in front de novo para ver se corrigiu o pop playblast é só ter paciência a gente vai gerar esses playblasts de front de side de persp e uma câmera de turn table para quem já sabe como gerar essas câmeras já pode passar para o próximo vídeo que a gente já vai dar o início a uma próxima fase olha ele corrigiu para a gente o pop eu gostei vamos ver em ciclo ok funcionando direitinho beleza o front está aqui direitinho agora vou gerar para o side que é esse daqui mais um playblast playblast é muito legal quando a gente termina essa fase porque a gente vê realmente o personagem já começando a ter vida e aí a gente já pode pensar o que ele pode fazer que é legal a gente já começa a ver ele como alguém que interage olha lá está muito legal a visão side dele está muito bacaninha a visão também de back a gente vai fazer a gente vai fazer um saco para ele do back a gente vê todos os lados ok o do lado direito é claro não precisa porque é o mesmo do lado esquerdo então a gente economiza essa parte ok mais um minutinho a gente termina esse vídeo gerando as nossas câmeras vamos ver olha lá a visão de back dele está muito boa está andando direitinho está bem legal agora faltou a perspectiva que a gente ainda não gerou então a perspectiva ele é assim vamos gerar a perspectiva um minutinho a gente acaba playblast aqui a gente já vai fazer o ciclo dele virar infinito para a gente poder fazer o turn table no próximo playblast a gente já vai ter o turn table que é o ciclo infinito que a gente já vai gerar agora vamos ver olha lá muito legal a perspectiva muito bacaninha então gostei dessa caminhada a gente vai salvar aqui o nosso arquivo vou salvar com um novo nome para a gente fazer o turn table e não perder a nossa cena então a gente já gera aqui save cns isso já vai ser 06 provavelmente vai ser uma última que a gente vai fazer do ciclo de caminhada 06 save s a gente vai selecionar novamente todos os nossos controles não precisa mostrar os controles mas eu seleciono para facilitar então novamente asterisco dois pontos asterisco underscore C maiúsculo trl de control então ele vai selecionar todos para a gente a gente vem aqui basicamente e pede quando a gente fizer um risco assim de cima e embaixo olha a gente seleciona todas as nossas curvas vale demorar um pouquinho para selecionar é normal porque são muitas curvas e a gente pede aqui envio por exemplo a gente pede show infinity aqui então ele já vai mostrar o infinity para a gente como que ele está olha lá como que está o infinity ele está simplesmente pontilhado sequência direta então o que a gente pede aqui por exemplo nas curvas pré-infinity a gente pede ciclo com offset ou seja ele vai completar aqui para trás a mesma coisa e a mesma coisa a gente faz para o post-infinity quer dizer onde é o último key para frente ciclo com offset então ele já vai adicionar para a gente aqui o nosso ciclo de um lado para o outro isso ajuda a gente para a gente poder ter nosso timeline no tamanho que a gente quiser por exemplo se a gente quiser 200 frames por exemplo a gente pode criar um turntable do nosso personagem com esses 200 frames e ele vai gerar para a gente um ciclo que é contínuo justamente porque a gente marcou essa animação então o que eu vou fazer é um turntable e finalizar essa animação aqui por exemplo a gente poderia selecionar o nosso eu não sei agora por exemplo pareceu que ele estava com um certo desleixo aqui olha lá não funcionou o nosso ciclo com offset tem alguma coisa errada no nosso ciclo eu não gostei vamos ver o que a gente pode fazer para melhorar provavelmente a gente vai pedir o ciclo dele sem ser o com offset vamos ver se é isso porque não vou deixar passar com problema não vamos lá selecionar todo mundo que está aqui selecionar essas curvas e a gente vai pedir daqui para frente curva post infinity ciclo por exemplo se for só ciclo ele ainda está dando alguma diferença diferença aqui de altura ele vai dar um pique entre um e o outro a gente vai ter que dar uma pequena correçãozinha de um frame para outro vamos ver eu acho que não acho que está até aceitável vamos ver se ele no playblast disso tudo aqui vamos pedir o playblast dos 6 que será nossa turntable vamos pedir o playblast para ver se o ciclo funcionou eu vou dar um pequeno pause porque ele gerar esse vídeo demora um pouquinho a gente já fala de novo muito bem ele gerou o playblast para a gente vamos ver como que ficou ele corrigiu o probleminha que a gente estava tendo justamente porque eu pedi ciclo normal sem pedir ciclo com offset porque se não se ele terminasse um pouquinho mais alto ele sempre ia colocar a curva cada vez mais alto mais alto então o offset dele ia subindo cada vez que a timeline passava então agora ele está fazendo o ciclo direitinho porque a gente pediu somente ciclo não ciclo com offset então para finalizar agora para termos uma boa turntable eu vou gerar o turntable para o nosso personagem então basicamente o que eu posso fazer é selecionar por exemplo aqui o corpo do nosso personagem e pedir aqui por exemplo porque a câmera vai centralizar nele por isso que estou colocando a geometria do corpo selecionada então o que a gente vai fazer basicamente é pedir aqui o nosso frame primeiro frame para a gente fechar o ciclo do nosso turntable a gente tem que achar um ciclo múltiplo de 24 então por exemplo a gente poderia pegar aqui por exemplo na calculadora 24 vezes 8 por exemplo aí a gente tem 192 frames então para ele fechar o ciclo ele precisa de 192 frames então a gente poderia vir aqui 192 frames é o frame que ele vai fechar o ciclo de um no outro então isso daqui é a nossa timeline que a gente vai pedir 192 para que ele tenha turntable e a turntable volte onde ele está com o ciclo normal e faça o torno completo então aqui a gente seleciona cria aqui o nosso animate turntable a gente vai pedir o options do turntable para pedir por exemplo aqui 192 por exemplo que é o número de frames que ele vai utilizar turntable apply ele já vai criar para a gente uma câmera essa câmera agora a gente já pode ver através dela que ela já está selecionada aqui se a gente for ver agora em play ela já vai girar em torno do personagem então o que eu vou fazer agora é gerar um play blast dele eu não vou mostrar as curvas porque não interessa para a gente agora as curvas e vou gerar um play blast dele a gente já vai ver a turntable como que ela funcionou direitinho para o nosso personagem ok então um minutinho vai gerar a nossa turntable muito bem vamos ver como que ficou a nossa turntable aqui se a gente vem em looping ela está girando em torno do nosso personagem nosso personagem caminhando está muito legal a única coisa que eu gostaria de mudar nessa câmera é que ela está dando aceleração ela acelera para começar e depois desacelera quando ele chega em frente então para evitar esse tipo de probleminha o que eu vou fazer é realmente pedir para ela não dar esse e o último frame também não está igual ao primeiro ele está com um pouquinho de diferença então eu vou calcular de diferente aqui por exemplo aqui um frame talvez 7 frames a mais ou a menos eu vou primeiro corrigir a aceleração da câmera então quando a gente cria o nosso turntable ele cria esse grupo aqui que está com o keys e se a gente seleciona esse grupo da câmera a gente pede aqui por exemplo para que ele fique em linear então ele não tem mais aceleração então foi corrigido uma coisa a outra coisa é o primeiro frame do passing dele está igual ao último frame então talvez a gente calculou errado ele deveria ter com o frame de passing por exemplo vamos colocar aqui esse frame por exemplo 185 por exemplo então a gente poderia vir aqui selecionar o nosso último aqui e pedir 185 vamos ver se ele emenda um no outro por exemplo o último frame e o primeiro frame agora eles estão no mesmo frame então está legal eu vou só tirar um para ele ficar no 184 opa ctrl z 184 que aí o 185 já vai ser o primeiro frame da nossa timeline então novamente aqui eu peço 184 para que ele seja o nosso valor máximo da nossa timeline e aí a gente eu vou gerar novamente esse ciclo de caminhada para realmente finalizar eu acho que vamos ver se ficou legal muito bem vamos dar um play aqui no play blast que ele gerou agora a câmera não tem mais aceleração vamos ver como que ficou e o personagem ele emenda um loop no outro está muito legal esse trabalho que a gente fez eu acredito que está bem avançado o nosso ciclo de animação para um curso tão rápido como esse a próxima aula a gente vai avançar um pouquinho mais de animação preparando já uma animação para a gente poder fazer o render dela ok então eu espero que vocês gostem e que é isso daí a gente se vê no próximo vídeo isso aí valeu